Estou recebendo aqui algumas mensagens, que não é de hoje, tá? Há vários dias, me questionando. Falou, ô Léo Júnior, você sabe se existe ambulância do município de Maringá em circulação? Eu quero crer que sim. Agora, de todas as ambulâncias, todas estão aptas para poder correr atrás dos doentinhos aí, principalmente de dengue, é a pergunta que eu faço. Sabe por que eu estou questionando isso aí? Porque estão me mandando foto, estão me questionando, e um detalhe, lá perto da Unicesumar, lá na pracinha do avião, está cheio de ambulância ali. Tem mais de 30 ambulâncias estacionadas, encostadas ali. Será que todas as ambulâncias de Maringá, em torno de 40 a 50, estão aptas, estão trabalhando? É essa que é a minha pergunta, entendeu? Nós vamos averiguar isso aí, porque se não tiver, aí nós temos que fazer essas ambulâncias rodarem. Não é nada contra o secretário de saúde, nada contra a administração, o prefeito, e sim a favor da população, que necessita da ambulância. A pergunta é essa, será que todas as ambulâncias de Maringá estão rodando, estão em condições de uso? Porque se tem um monte de ambulância parada lá, eu fiquei assustado, me mandaram foto lá esses dias, com a palavra a Secretaria de Saúde e o povo da Prefeitura. Não, está tudo em dia. Das 50 ambulâncias, todas estão rodando. Eu não estou falando de SAMU, porque SAMU é uma parceria do município com o Estado. Aí a gente percebe que está funcionando. Governo Federal e não sei o quê, e tem as ambulâncias do Corpo de Bombeiro, que tudo está funcionando. Eu quero saber as ambulâncias do município de Maringá. Quantas tem, quantas estão rodando e quantas ambulâncias estão internadas. Entendeu? Porque eu estou indignado com isso aí, uai. Eu passei lá, fiquei, o que eu vi de ambulância, está lá, céu aberto, quem quiser pode passar lá. Você pega, como é o nome daquela avenida lá? São Paulo, continua, com quem vai lá para o Sesumar. Chega na pracinha do avião, sabe onde que é? Do lado, de baixo, passei lá domingo, estava repleto de ambulância ali, olha. Juntando o dengue. Porque se estiver parado lá, tem mais essa também. Deus me livre. É o bichão mesmo, hein, doido? Não, eu não sou o bichão, mas eu fico preocupado. Porque ambulância parada é sinal de que alguma pessoa está precisando, entendeu? É. E se a ambulância está internada, cadê o motorista? Está em outra função? Então, umas coisas que a gente fica questionando aqui, gente. O pessoal da prefeitura, se quiser vir falar, o espaço está aqui. Falou, Léo, nós temos tantas ambulâncias, tantas estão rodando, tantas estão internadas, nós compramos mais tantas e vendemos tantas, entendeu? O povo precisa saber disso aí. Pela quantidade de ambulância parada lá, eu fiquei assustado. Atenção.